Olá e bem-vindos a todos. Hoje eu sou Mircos Tortini, professor da Escola Projeto Gelado Italiano, professor de sorvete italiano, e hoje vamos falar sobre liga neutra. Será que são todas iguais? E, por exemplo, o que é esse emulsificante que muita gente coloca dentro do sorvete? Será que estamos colocando duas vezes a mesma coisa? Às vezes pode acontecer, mas vamos ver o que é uma liga neutra. Bom, digamos que com a palavra liga neutra, em italiano chamamos de neutro, por quê? Porque estamos falando de um produto de determinadas características que, digamos, não tem ni cero, ni co, geralmente som branco ou um pouco amarellado, mas amarelo muito fracinho, ni sabor. Por isso é chamado de liga neutra, ou seja, ela, na verdade, não interfere, ni na cor, ni no sabor, e, tampouco, no cheiro do sorvete. Então, isso é já, no, uma primeira dica sobre o que é uma liga neutra, porque muitas vezes também no escurso muita gente, especialmente, que não é desse mundo, me pergunta o que quer dizer liga neutra. Então, liga neutra quer dizer, ou seja, é uma mistura de, geralmente, estabilizantes, adensantes e emulsificantes, depois veremos que tem liga neutra com emulsificantes, liga neutra sem emulsificantes, que não tem ni cero, ni cor, e ni sabor. Agora, como já falei agora, temos, no, liga neutra, geralmente, se divide, se liga neutra para creme e liga neutra para fruta. Por que liga neutra para creme e liga neutra para fruta? Sabemos que, geralmente, no, uma liga neutra é um creme, um sorvete de creme, é um sorvete com base de leite, no, ou derivado de leite, isso que quer dizer que temos gordura dentro da própria composição, ok? Agora, uma liga neutra é formada de que? É formada por, geralmente, alguns, no, uma mistura de estabilizantes e adensantes e também temos um emulsificantes. E quando é que temos usado o emulsificantes? Por que temos liga neutra para creme e liga neutra para fruta? Porque nos creme, visto que temos gordura, evidentemente, precisamos de uma, um término técnico, no, uma ação que acontece através de um emulsificante, uma ação que é chamada de emulsão. Por isso colocamos o emulsificante. E qual é o trabalho do emulsificante? É juntar a gordura com a água. Sabemos que gordura e água, por uma questão de polaridade, é como se fosse um imã, as duas são positivas, então se afastam. Por uma questão de polaridade, gordura e água não se juntam. Por isso precisamos de um emulsificante, ou seja, alguém que ajude a juntar água e gordura. Geralmente, esse emulsificante é chamado, digamos, tem uma sigla, chamado INS-471, ou, em uma forma um pouco mais química, podemos chamar ele de mol e digliceridos dos ácidos graxos. Ok? Isso é um emulsificante, mas na verdade tem vários, que alguns se usam também no mundo dos alimentos e outros, não? Por exemplo, os estere e sucresteres dos açúcares. Estere e sucresteres dos ácidos graxos também. São emulsificantes. Cada um tem essa característica, então, de juntar água e gordura. E também, alguns deles, tem uma característica também de aumentar o ar dentro do nosso sorvete, o overrun do nosso sorvete. Mas isso não é assunto nesse momento. Ok? Então, um emulsificante basicamente serve para isso. E, repito, estamos falando, normalmente, se fala de gordura. Outros ingredientes que têm um poder emulsificante, ou seja, têm essa característica de juntar água e gordura, são, por exemplo, as proteínas. A gema de ovo, a lecidina, conteúdo dentro da gema de ovo, há séculos, se usa como emulsificante, não? Seja para fazer maionese, mas também em muitos mais produtos, por exemplo. Porque são emulsificantes naturais. E também as proteínas do leite. Só que não tem a mesma característica, não? De um emulsificante, digamos, tecnológico. Podemos dizer tecnológico, que são esses, geralmente, repito, são os moldes de exigleritos dos ácidos graxos. E, depois, o resto, o resto dos produtos que temos em uma liga neutra, repito, são, geralmente, estabilizantes e adensantes. O que querem dizer estabilizar e adensar, gente? Então, estabilizar, estabilizar, geralmente, querem dizer que temos substâncias aí dentro. Geralmente são farinhas, geralmente são fibras, na verdade, que vêm de plantas. Então, mesmo que encontramos nomes raros ou estranhos, não? Que muitas vezes dizem... Ah, goma xantana, farinha de carrupa, farinha de guar, ou goma guar, carbóximetil celulosa. Tem nomes estranhos, especialmente para quem não é desse mundo. Mas, gente, são todos produtos naturais. Quando me se pergunta... Ah, eu quero fazer um sorvete natural, mas não quero usar a goma xantana, carbóximetil celulosa, a goma guar, porque não são naturais. Isso não é verdade, gente. São todos produtos que vêm, geralmente, de legumes, por exemplo, de algas, ou, por exemplo, a goma xantana, em particular, é uma transformação da sacarose através de uma bactéria que se chama xantomas, por isso pega esse nome de xantana. Essa bactéria que come a sacarose, come o açúcar e cria essa farinha que tem essa característica de chupar água. Ou seja, um estabilizante, na verdade, é uma farinha, uma fibra, um produto que consegue chupar muita água. Ok? E depois, e segura essa água. Ou seja, estabiliza a nossa estrutura chupando água e segurando essa água. E depois temos um adençante. Adençante serve pra quê? Na verdade, é errado chamar ele de adençante. Na verdade, a gente deveria chamar ele de viscosizante. Que densidade e viscosidade não são a mesma coisa. Então, mas voltamos, digamos, à palavra adençante. O que quer dizer essa palavra, adençante? Quer dizer que esses produtos deixam a nossa mistura mais densa. Repito, é errado. A densidade não é essa característica. Seria viscosidade. Seria mais viscosa. Mas, repito, visto que chamamos ele de adençante, seguimos com essa palavra. É pra todo mundo entender. E cria um produto mais denso, mais espesso. Pra que isso? Pra que serve? Espesar o nosso sorvete? Serve porque quando chegaremos, digamos, na nossa temperatura de serviço, a gente, de alguma forma, tem uma parte d'água que é chamada de água livre. Que quere dizer livre? É uma água que... Ou água não congelada. Que quere dizer isso? Que uma parte d'água será liquida. E dentro dessa água teremos, não, açúcares, proteína, gordura, sais minerais. Teremos, não, tudo o que está dentro do nosso sorvete. Então, temos que evitar o mais possível que as moléculas, digamos, de açúcares, não, gordura, glóbulo de gordura, conteúdos dentro do nosso sorvete se juntem. Por quê? Porque se juntando uma com a outra, voltarão a formar cristais de gelo, cristais de açúcar. Por exemplo, também o gelo. Temos que evitar que o gelo, os cristais de gelo, se juntem entre eles. Pra quê? Pra evitar que se formem cristais de gelo grandes dentro do nosso sorvete. E como fazemos isso? Através de uma densante. Ou seja, deixaremos essa água muito viscosa, não, muito densa, muito espessa, pra que o movimento dentro dela das moléculas, ou dos glóbulos, ou o ar também, pra não perder ar, porque o ar tende a sair fora, não, o movimento dessas moléculas dentro do nosso sorvete, seja o mais demorado e lento possível. Ou seja, não queremos que essa estrutura se mexa demais. Então, isso é basicamente o trabalho de um estabilizante e de um adensante. Agora, por que no começo eu falei que tem um neutro pra fruta e um neutro pra crema? Por quê? Evidentemente, quando fazemos um sorvete, um sorvete de fruta, um sorvete de morango, um sorvete de, sei lá, de abacaxi, de manga, pra que colocar um emulsificante? Repito, qual é o trabalho do emulsificante? Juntar gordura com água. Mas, se não temos a gordura, o emulsificante não vai fazer o próprio trabalho. Agora, tem muita gente que coloca emulsificante também no sorvete, no sorvete de fruta, dizendo que melhora a cremosidade. É claro que melhora a cremosidade, gente. É claro por quê? Porque um emulsificante é gordura. Lembro que é só os mono e digliceridos dos ácidos graxos. Ou seja, não? Só é gordura. Então, colocando a gordura, obviamente, melhoramos a cremosidade do nosso produto. Mais colocamos e mais será cremoso. Mas também tem lados negativos. Não? Nosso sorvete esclarece, perdemos sabor, que é uma coisa que, pelo menos na minha visão, é muito importante. Então, basicamente, essa é uma liga luta. Ok? Digamos que esse vídeo por hoje é tudo. Eu espero todos vocês aqui no nosso canal do YouTube. Aliás, inscreva-se aqui embaixo. Tem um botão para se inscrever, para ter notícias sobre nossos vídeos. Aliás, dentro do nosso canal do YouTube já tem muitas informações falando de sorvete, falando de receita. Não tem sobre receita de sorvete, também tem receitas de bolos, de como fazer tortas, de como fazer também outras coisas. Tipo, os cremes de avelã, etc. Então, inscreva-se no nosso canal, porque é muito interessante. Pelo menos, se te interessa esse maravilhoso mundo, siga a gente nas redes sociais, seja no Facebook ou no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.